Olá pessoas, eu sou o Ubidux, cara, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, olha os senhores, segunda-feira começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. E é isso aí, então, sem muita enrolação, até de 100, segura a grafada e bora! Pois bem, então, pessoas, assim como eu já introduzi, assim como eu já falei anteriormente, vamos para mais uma análise de cards aqui, o nosso videozinho padrão de toda segunda-feira. Peço desculpas aí por ter dado uma sumida no finalzinho da semana passada. Era para ter tido também conteúdo especial, o nosso primeiro reanalisado. Era para ter aparecido aqui quarta-feira passada, tive problemas nessa semana, mas aí tudo já está sendo resolvido. Então é isso, né? Vamos sem muita enrolação aqui, porque ainda tem que resolver outras paradinhas para não ficar complicado para o futuro. Estamos hoje caindo dentro do nosso querido amigo Mr. House Wix, que W-X-Z, não faço ideia do que seria, que é o nosso amigo Vinícius, nosso amigo Vinícius que pediu a análise ali no formulário, que fica na descrição, então se você não sabe, na descrição tem um formuláriozinho para você preencher. Esse é o próximo analisado, tá? Já funciona como fila também, então fique esperto com isso. Mas caso você queira, na plataforma roxa, onde a gente faz live também, tem um furo a fila da roxinha que você pode resgatar por lá só assistindo a gente pela plataforma roxa, o que é sensacionista também. Nosso querido amigo Vinícius tem um nível da PSN aqui de 412, 5.673 troféus no total, 110 platina, coisa pra caramba já, irmão. Ô, parabéns, hein? Tá, um nívelzinho alto aqui, hein? 413 troféus de ouro, 1.273 de prata e 3.877 de bronze. Já vemos aqui de cara que ele tá jogando o Enter the Gun, que é muito, 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 muito bom mesmo. Enter the Gun é um título excelente, difícil pra ser feita platina, tá? É uma platina complicadinha. Como de padrão, não platinou ainda, né? Como de padrão, vamos dar uma descida aqui no card pra ver o que ele tá jogando aqui, na humildoca, e ele que, não, é o Enter the Gun, é o Enter the Gun que ele é um roguelite, né? Não é um roguelite, é um roguelite, se bem que ele tem um pequeno... É, aí eu já complico um pouquinho. Porque qual que é a fita, pessoal? Existem esses dois gêneros de jogos, né? Que é o roguelite e o roguelite, tá bom? E o Enter the Gun, na verdade, roguelite, ele se entende como jogos que não tem upgrade constante nenhum. Então você tem apenas upgrades por runs, tá? O que significa que se você jogou ali por 40 horas, comprou um monte de coisinha enquanto você tá zerando, fazendo a sua torre, seja lá o que for o objetivo do roguelite que você tá jogando, tem o Eternal, né? Que deu bastante sucesso nesse sentido. Quando você morre, você não leva nada. Então você morreu depois de 40 horas, nada muda a feijoada, você vai ter que começar do zero e de novo, e de novo, e de novo. Então não tem upgrades constantes, né? Essa é a diferença de roguelite e roguelike. O Enter the Gun, eu cheguei a jogar pouco ele, eu não joguei tanto como eu gostaria, não. O Enter the Gun, ele foi dado na Plus, tá, gente? Pra quem não lembra, se você já é assinante da Plus aí há muito tempo. Na verdade, ele não foi nem dado na Plus, cara. Foi dado naquele benefício lá de esteja do Play at Home, né? Porque o Play at Home é verdade! Ô, a Sony tinha prometido mais jogo do Play at Home, não tinha não? Há uns anos atrás? Mas, pô, a Sony esqueceu disso, não, humilde, não esqueci não, hein, Sony? Que papo é esse? Olha que papelão, hein, tia Sony? Mas é isso, o Enter the Gun, ele tem poucos, mas tem ali alguns upgrades constantes, né? Mas ele, de fato, é um jogo bem complicadinho, e nesse sentido, é por isso que fica tão complicado a sua platina, né? Uma platina de 1.1, que eu considero que é um nível bem alto pra raridade dele, né? Mas é um jogo bem difícil, cara, bem complicadinho mesmo. Disco Elysium, maravilhoso, quero muito pegar Disco Elysium aí, que foi um título que pegou prêmio pra caramba na época do seu lançamento, né? Disco Elysium, que nessa versão aqui, gente, do PS4 aqui, PS5, ele tá todo localizado, tá? Então ele é um jogo de muito diálogo, The Final Cut. É um jogo de muito diálogo, muito diálogo mesmo, e tá todo localizado aqui em PTBR, então fica à vontade aí quem for pegar. Platina de 0.5, caramba, rarinho, que isso, tá doido. Mas Disco Elysium é um jogo que eu quero muito jogar um dia, muito mesmo, cara. É um jogo muito premiado, ganhou prêmio pra caramba na época do lançamento dele, quero muito jogar ele. Wolfenstein 2 aqui, legal, platina fácil, faxinha, faxinha, pô. Vamos barrar 10, né, chefe? Foi muito rápido. Wolfenstein 2 dá um trampo, hein, dá um trampo bom. Dev Strength, Subnautica, Manuscraft, Mad Max, perdeu a platina, mano, Mad Max. Mad Max tem platinável já hoje em dia, né? Você perdeu? Fala pra nós. É o último troféu aqui. Perdeu, hein, mano? Puta, sinto muito, hein? Sinto muito, meu patrão. Sinto muito, meus pêsseis aí pro senhor. Viva 2018, Heavy Rain, maravilhoso, Beyond Two Souls, que é bom também. Tem Willian Defoe, Ellen Page, mas Ellen Page hoje é Elliot Page, né? Mas, sei lá, não foi um jogo que me agradou tanto não. Heavy Rain eu acho muito superior, tá ligado? Mas é isso. Ótimo card aí, você tem o amigo Vinícius, cara. Pra correr atrás aqui ainda dá pra correr atrás umas paradinhas que não é tão complicado não, pô. Manuscraft aí é de boninho fazer essa platina, viu? Manuscraft aí que, inclusive, ele tem um jogo que... Ele tem um jogo não, ele tinha um macete há muito tempo atrás, né, de conseguir pegar toda a platina no mapa de tutorial. Não sei a quanto andas isso, mas vamos ser bem honestos aqui. Se não der pra fazer o macete de pegar a platina no mapa de tutorial, cara, não é tão complicado não. A platina dele é um jogo... Ele é um jogo que demora um tempinho, mas, cara, sem brincadeira, ele tá longe de ser difícil, tá ligado? Então é um jogo muito bacana aí pra platinar também, que não teve oportunidade de jogar ele. É um jogo que pra platina também vale muito a pena. O único problema dele é que ele tá sempre carinho na PSN, né, cara? Sei lá. E teve Minecraft Dungeons, chegou a jogar ele, eu vi nisso. O Minecraft Dungeons tá muito bom aí, teve guia de platina dele. E falando em platina, vamos agora pras platinas do nosso querido amigo Vinícius. Peço aqui nesse momento, se você curte o tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like, comentário bonito, tamo mais aqui junto. Não esquece de comentar alguma coisa aí, não, gente. Papo reto, comenta aí alguma coisa que ajuda bastante no engajamento e tamo mais aqui junto. Começando aí, lembrando, né, sempre que tem mais 100 platinas aqui, a gente faz análise um tequinho mais caprichado, né, pra não ficar aqui 40 minutos. E já chegamos aqui com o Ghost of Tsushima com o 100%. Isso aqui tá de parabéns. Isso aqui tá de parabéns, meu irmão. Pera aí, eu vou bater palmas aqui. Ghost of Tsushima, ele é uma platina fácil, teve guia de platina dele aqui. Mas, mano, esse 100%, cara, dá muito trabalho, meu nobre. Na moral, sim, ó, o modo lendas, cara. Aí tem o outro new game. Aí tem a Ilha I, que é legal. A Ilha I, que é bacana. Tem a armadura aqui do Kratos, né, da hora. A Ilha I, que é legal. A Ilha I, que é bacana. Mas, pô, modo lendas, irmão. Então, na moralzinha, meu, parabéns, cara. Só pelo 100% aqui, maluco, já vale muito respeito, tá doido. 100% é muito chato, mano. Porra, muita coisinha, cê tá louco. Parabéns mesmo, cara. Porra, não mute. Seguindo aí também, como um 100% só não é o suficiente, ele foi atrás do 100% também de Farquay 5. Boa, boa. 100% que eu tô fazendo ele aqui há, porra, faço, faço uns 4 anos já. Tá complicado, mano. Eu platinei Farquay 5 em 2020, cara. E eu até hoje não fiz 100%. Mas, parabéns aí, cara. É um 100%. Ele não é trabalhoso, esse 100%. Papo reto mesmo, cara. Ele não é difícil, tá ligado? O que complica nesse 100% é a outra zerada. Essa outra zerada aqui complica um pouquinho. É bem chato esse troféu. E tem muito troféu bugado. Bugou muita coisa pra mim dessa DLC aqui. Essa DLC bugou bastante coisa. Não fiz essa DLC nem cheguei a jogar. Essa daqui eu também só joguei um pouquinho. E essa aqui... Esse aqui eu jogo. Não tá certo, então. É, mas bugou coisinha dessa DLC pra mim, cara. Fiquei bem puto. Mas é isso, mano. 100% de Farquay 5 é um bom trampo também. Crash trilogia completaça aqui. Fez ainda 100% dessa aqui, né? Que é aquela fasezinha bônus da hora. Mordelins Depressicle, legal. Com 100% também. Da hora, da hora. Parabéns aí. Illum Nightmares 2. Fallout Shelter, legal. 100% do Battlefield 1 também. Bacana. Pô, 100% meio raro, mano. O pessoal não vai muito atrás de 100% de Battlefield, não. Eu tenho essa aqui também. Muito boa, muito boa. 100% bem rarinho. Agora for Ragnarokzons. Farquay 4 também com 100%. É, vemos aqui que o nosso querido amigo inscrito ele curte aí e deixar o card completaço, né? Só na arte do 100%. Farquay 4 que tem uma DLC apenas, né? Que é a do Vale dos Yetis, cara. Adoraria ter jogado ela, mas sempre tava muito caro. Aí nunca acabei comprando, mano. Dexiders 3 e o 2. E o primeiro aqui em sequência fez a platina dos 3. Boa. Falam que não são tão difíceis, né? Ah, dá pra fazer em 6 dias a platina do Dexiders 1? Bom, vou dar uma desenhada nisso aí depois, hein? Porra, parabéns aí. Fez aqui também a trilogia do Crysis, né? A sequência de Crysis 1, 2 e 3 também. E... Ah, sei lá, cara. O Crysis aí eu cheguei a jogar um pouquinho do Crysis 3, né? Que tem na Plus Deluxe. Só que, mano, eu senti que ele deu uma envelhecida boa, tá ligado? Então não sei se eu abraçaria a platina dele não. Mas se fez em um dia, mano. Parabéns aí. Parabéns, mano. Abraçou bonito o jogo. Code MW1 e MW2, os remasters, né? Da campanha, que também são platinas um pouquinho chatas, né? Tem um trabalhinho bom. Esse aqui eu não manjo, não. O Westerland 3? Não faço ideia. Aquele RTS? Não sei mesmo, cara. Olha, Detroit, boa. Da Last of Us, o remaster aqui. Fez um modo punitivo, legal. Kronos, Before the Ashes, excelente. Straight, muito bom. Teve guia de platina dele aqui no canal. Rogue Company, maravilhoso também. Fez aqui a versão de PS4. Máfia, 1, 2 e 3. Em sequência, com 100% do Máfia 3. Parabéns aí, só pelo Máfia 3 aqui, cara. Máfia 3, o pessoal reclama bastante que ele é chato e buga um monte de coisa. Olha que bacana, cara. Ele joga bastante coisa em sequência, tá ligado? Tipo, Marvel Homem-Miranha. Aí, Marvel Homem-Miranha é mais morales. South Park, o Cajó da Verdade. South Park, a bunda que afunda a força. A fenda que abunda a força, né? Então, puta, olha que bacana, cara. Ele vai pegando sequências, cara. Isso é muito foda, cara. Ó, Máfia 1, 2 e 3. É, cadê aqui, ó. Quais 1, 2 e 3. Porra, Darksiders 1, 2 e 3. Pô, muito legal, mano. Parabéns mesmo. David Weaving, olha só. Primeiro. Trump, hein? Porra, com 100% ainda. Parabéns, cara. Caralho, ó. Mano, humilde mesmo. Gosto 100% de Fallout 4 também. Brabo. Alan Wake. Ark. Nossa, é chato pra caralho. Ó, o Outriders. Só não fez 100% do Outriders aqui. Por quê? O que é as DLCs de Outriders? Eu não manjo. DLC de Outriders aqui tem o World Slayer. Ah, deve ser porque é pago, né? Sei lá, esse é o problema da galera que curte o 100%, né? A galera que curte muito o 100%. Sempre tem que ficar correndo atrás dessas DLCs, né? Nossa, mano. O 100% também de Antiochard 34 é chato pra caralho. Maluco, mano. O que essa platina não é chato? O 100% é. Papo reto, mano. Isso aqui... Cadê? É aqui, né? É só isso. Isso aqui, mano, dá muito trabalho, gente. Não é humilde. Não, isso aqui é chato pra caramba. Quem já fez esse 100% aqui tá ligado. Isso aqui é chato pra caramba, irmão. Na moralzinha mesmo. Puta. É... Aqui, ó. Sobreviver aqui no... Com... Ganhe uma ou mais estrelas em todas as sobrevivências... Em todos os estágios de sobrevivência com o modo esmagador. Cara, isso aqui é muito trampo. Não é humilde. Pra um troféuzinho de bronze... Não, é muito trabalho. Preciso de dois, né? Três estrelas. Ah, tem que pegar três. Pegar três estrelas em todos. Ah, era isso. Eu não tava lembrando. Eu lembrava que era complicado, mas não lembrava o porquê. Tava lendo aqui. Pô, não. Parabéns. Nossa, minhas palmas aí pro senhor, cara. Que isso. Tá doido. Sequência novamente. Uh, Prey! Olha só, legal. Quero jogar, quero jogar. Nossa, há quanto tempo eu falo que eu tenho que jogar Prey? Você tá louco. Sequência de Batman aqui com 100%. Mano, o cara é bravo demais, cara. Você tá louco. O cara é muito monstro, mano. Tá doido. Eu não vou fazer mais análise, não. Você tá louco. Vou parar de fazer análise. Olha isso. Os caras só me humilhando aqui. Darksider Genesis aqui, né? Foi o primeiro que ele jogou. Jogou o Genesis antes dos outros. É, tudo bem, né? Darksiders, querendo ou não, não faz tanta diferença, né? Tem a sequência toda Dark Souls aqui também. Dark Souls 1, 2 e 3 aqui em cima. Da hora. Dying Light. Red Dead 2. 2 boa, GTA V, legal. Olha, mas Effect também. Fez a Platina do Dothenstein. 2 Skyrim. The Forest também dá um trampinho bom. O pessoal acha que não dá um trabalho, mas dá um trabalho, mano. The Forest aí não é tão fácil, mano. Não é humilde mesmo, né? É bem chatinho. Bioshock 1, 2 e o Infinity, excelente. Dragon Age Inquisition. Muito, muito boa, cara. Chato pra caramba. Tem aqueles troféuzinhos ali de relacionamento que é chato pra caramba. O Solos é chato pra caramba. Sem brincadeira, mano. Tem umas coisinhas perdíveis aqui que é trampo demais. Parabéns aí, meu. Então, parabéns. Dragon Age Inquisition é um jogo meio rarinho de ver a galera platinando, cara. Não é, querendo ou não, uma franquia de RPG tão conhecida, né? Mas, pô, parabéns, mano. Dragon Age Inquisition fica em recomendação, viu, gente? É muito delicinho. Jogo, nossa, maravilhoso. Os 3 metros aqui, excelente. Oh, Cyberpunk, legal. The Witcher completo aqui. Last of Us. Assassin's Creed Orges. Dishonored 2, excelente. Mio, Odisys, Rodal, Bloodborne. Cara, quanto jogo bom, mano. Puta, que cardzinho recheado de coisa boa, hein? Na moral, começando o card lá em 2020 com o Info and Second Son. Cara, pra alguém que platina há 3 anos, você já pegou muita coisa monstra, muita coisa trabalhosa e muita coisa boa, cara. Tem muita platina aqui que é delicinha demais. Oh, Dishonored é maravilhoso. Cuphead é maravilhoso, tá ligado? Esse Resident Evil 2 aqui, eu tô louco pra entrar na Plus. Eu quero muito jogar ele. Mas, parabéns mesmo, cara. Que cardzinho fenomenal. Meus parafucking bens aí. Com platina do card, mano, antes, né? Claro, vocês sabem. Vamos ver aquele 100% maroto que ele tem aqui. Temos aqui Abzu. Bom, bom, bom. Outro Abzu? Ele não tinha um Abzu aqui já? Ah, é Subnautica. Confundi, eu confundi. Abzu. Little Nightmares 1. Boa, boa. Ah, ele fez o 1, depois fez o 2. Olha lá. O rolê de sequência que a gente tava falando. E é isso, né? Não, tem o Metal Gear, Eressolidere, V, Ground Zero. Bom, bom também. É um 100% um pouco trampo. Na real, esse Ground Zeroes aqui é um 100% meio trampo. Você tem que fazer várias e várias vezes a missãozinha ali. É meio chato, na real. Seguindo aqui com o Mass Effect Legendary Edition. Boa. Nossa, ele fez bonito, então, a Legendary Edition. Qual que é a fita? Eu expliquei isso aqui no meu vídeo quando o Mass Effect entrar na Plus, né? Mass Effect Legendary Edition. Então, ele vem o 1, o 2 e o 3, junto com uma nova lista, que é de 100% dessa versão. Então, é bem doido, cara. É bem louco. E pra fazer isso aqui... Não, peraí. Pra fazer isso aqui é mais trampo do que pra fazer as platinas, cara. Porque, tipo, isso aqui... Por exemplo, sei lá. Mass Effect pede pra zerar na dificuldade normal pra fazer a platina. Aqui pede pra zerar na dificuldade Master, tá ligado? Os rolês desse. Tem umas fitas dessa. É meio complicado, meio complicado. Parabéns, mano. Porra, parabéns mesmo. E Infos aqui, essa condição... E é isso. Essas são os 100%. Parabéns aí, de verdade, cara. Pô, até o card de 100% do seu é bravo aqui. Com a platina do card, mano. Tem vários candidatos aqui. Mas eu, de fato, fiquei impressionadíssimo com o seu The Evil Wiffen aqui. Parabéns mesmo, cara. Platina de Mafia 3 também o pessoal reclama pra caramba. Falando que ela é bugada. Crysis aí também é uma parada que eu respeito aí. Porque eu achei chato pra caramba. Depois de rejogar ele agora, tá ligado? Mas, pô, cara. Como trampo do 100% mesmo. Eu vou ter que entregar o pod aqui pra Uncharted 4. Não é humilde, cara. Não dá. Não dá. É muito chato, cara. Porque, assim... Eu joguei muito, muito, perdi a Uncharted 3, tá? Eu joguei bastante multiplayer de Uncharted 2 também. No original, né? No PS3 ali. Quem jogou no PS3, tá ligado? E, mano, dá trabalho, tá ligado? Eles apelam. Esse que é o lance aqui. Esse bagulho de sobrevivência da série Uncharted Corrupt. Era apelativo, mano. Era apelativo bonito mesmo, cara. O bagulho não era, tipo... Ah, não. É mais difícil. Não, cara. É apelativo mesmo. Você tem que estar com uma equipe fechada. Esses dois troféus aqui. Esse troféu, no caso. Você não pega ele de boaça ali, tá ligado? Você... Ah, ele pegou aqui os dois troféus juntos, cara. Ah, mano. Você pegou isso aqui tudo numa mesma sequência. Olha isso aqui. Dia 26, 26, 26, 27, 27, 27. Ó, parabéns, hein? Mandou o dia inteiraço ali jogando. Mas, de verdade, mano. Esses dois troféus aqui, você não pega com fulano de tal Zezinho aleatório da internet, tá ligado? Você pega só com o cara jogando com comunicação mesmo, cara. Dá trampo. Dá trampo mesmo esse troféu, cara. Dá trabalho. Então, parabéns aí, de verdade, cara. Pela platina e 100% do Antioquia 24, cara. Um puta jogo. Ainda preciso finalizar ele, mas é isso, mano. Pendências aí eternas do canal, né? Pessoal, o nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu mesmo, de coração. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aí, dar um like, comentário bonito aí. Comenta aí, irmão, humilde. Comenta alguma coisa aí. Ajuda o nosso engajamento. É nóis. Tamo junto. Boa segunda pra gente. Eu sou o Bidogs. Se você já gostou do conteúdo, já sabe. Então, valeu. Falou. Fui.